Estamos de volta com o Magazine, daqui a pouquinho tem uma receita deliciosa para vocês, é um bolinho de tangerina para você tomar no café da tarde, mas olha, vou falar em bolo, vamos falar de festa? Já imaginou a festa do seu filho com a decoração temática dos sonhos? A Tropical Festa tem os melhores artigos de decoração para deixar o visual do aniversário, gente, incrível! Sua festa vai arrasar o tema que você ou seu filho escolher. Os personagens mais atuais ou os mais clássicos, para meninos, para meninas, tem de tudo, vá até a Tropical Festas e faça a festa literalmente. Ah, mas aí você está pensando, e as lembrancinhas, os balões, os descartáveis, como é que eu faço? Gente, na Tropical Festas tem tudo, pode acreditar, de lá você sai com a festa completa do seu filho e claro, leva a melhor decoração do mundo, gostou mamãe? Agora você já sabe, viu? Precisando de decoração e artigos para organizar aí a festinha dos pequenos, é só passar na Tropical Festas que lá você vai encontrar temas variados. Eu mesma já fui lá conferir tudo de pertinho, é tanta coisa linda que dá vontade assim de fazer um milhão de festas. E com a mãe, né? Não abre mão ali de realizar o desejo do filho e fazer aquela festinha. Com a Tropical Festas você sai feliz e satisfeita. E como todo mundo sabe, né? Você imagina, a Tropical Festas realiza. O aniversário está chegando? Então passe lá, porque você encontra tudo o que você precisa para celebrar essa data muito especial. Para você que ainda não conhece, a Tropical Festas fica na Praça da Terreno Aranha e o telefone é o 98278-7144. E agora vou para a cozinha para a gente preparar um bolo de tangerina bem gostoso para o cafezinho da tarde. E olha, a Mica já está ali de olho. Mica, me conta uma coisa, você disse que morou em Salvador. Lá em Salvador, chama tangerina ou chama mexerica? Mexerica. Lá em Goiânia também chama mexerica, mas aqui tem muita sensação, quando a gente fala mexerica não sabe o que é, né? É verdade, aqui é tangerina mesmo, né? É o bolo de mexerica, tangerina, sei lá, do nome que você conhece aí. Você já experimentou alguma vez o bolo de tangerina? Não, eu até comentei com você, né, ali no intervalo, que eu estou com uma receita de um bolo também de tangerina que está no meu celular, sabia, Dalia? E aí eu estou com essa receitinha e estou adiando, porque eu não estava encontrando tangerina tão bonita assim e não estava tendo tempo de ir no supermercado. Agora eu vou aprender essa receita aqui da Dalia. Então fica ligadinho aí que a gente vai preparar agora esse bolo, né, para vocês aí de casa, simples, gostoso e assim, perfeito para aquele cafezinho da tarde. Já preparou o café de hoje para você tomar daqui a pouquinho? Então vamos começar a preparar esse bolo aqui e aí o detalhe que não quer calar, você e na sua casa, você descasca a tangerina, a mexerica como? Com a mão ou com a faca? Dalia vai ensinar aqui de uma maneira com a faca. E olha o tamanho da faca, você está perigosa hoje aqui. Você não me perguntou como é que a gente chama aqui? Ah, porque aqui é tangerina, tem outro nome? Aqui a gente não chama, não. Ah, ela vem sozinha. A gente compra. Ah, mas ela dormiu com o palhacinho hoje. Olha só, então quer dizer que você vai ensinar a descascar com a faca. Isso. Porque, gente, tem um detalhe, né, nesse bolo. Então, duas das tangerinas ou mexericas que você vai utilizar na receita vão com a casca. Aí você para. Com a casca? É, com a casca. Vamos com a casca. E aí, enquanto isso, vou aqui fazendo... Tem que tirar... Ah, detalhe importante. Essa membrana aqui branquinha e os caroços, né? Essa membraninha aqui, ó. Porque é quem diga que é essa parte aqui que amarga, né? Pois é. Se você bater tudo junto, às vezes pode ficar com aquele gostinho, sabe, amargo no final. Aí, aqui, ó. Essa partinha branquinha que eu já estava até vendo, sei lá. Tá docinha? Tá docinha. Hum, bem docinho. Delícia. Eu amo tangerina. Amo, amo, amo. De verdade. Agora, bolo. Foi a primeira vez que experimentei. E aí, trazendo aqui para vocês. Ó, colocando com a casca. É assim mesmo. Lava bem, higieniza bem, para depois a gente poder bater. E tem que tirar todas as sementinhas também, porque senão pode amargar. Se a pessoa não tiver aquele produto, né, que a gente usa geralmente para colocar nas verduras, nas folhadas... Um estrelhinho que vem no supermercado. Pode colocar um pouco de água sanitária, né? Presta atenção nesse dedo, porque ela quase cortou o dedo hoje. Olha, além da tangerina, eu já vou colocar aqui pré-batendo, quatro ovos. E aí, são os ovos inteiros mesmo, tá? Clara e gema. Eu já ia falar clara e açúcar, porque na hora eu olhei ali para o açúcar. Clara e gema. Vai também óleo. Na nossa receita. Açúcar. Açúcar normal mesmo, cristal. Daqui a pouquinho eu vou passar as quantidades certinhas para vocês. Nessa receita desse bolo, você vai precisar de três tangerinas. E aí, quando você for comprar, o ideal é que você experimente antes um gominho, ou pelo menos uma, para ver se ela está docinha. Para ficar bem gostoso. Porque apesar de ter açúcar e ainda ter um pouquinho de leite condensado na calda que a gente vai fazer, é melhor quando ela está docinha, né? E nem sempre a gente encontra ela tão docinha. Às vezes tem umas que são bem azedinhas. Tirando ali, finalizando. E aí a gente vai bater no liquidificador. Aí, temos mais um detalhe também, que a Dália me mostrou hoje. Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Quando você compra aqui o potinho de fermento, vem essa tampinha. Aí você repensa, tampinha. Não serve para nada a tampinha. Mas ela serve. É, com a chapa. Ela serve para muita coisa. Esta medida aqui, minha gente, é a mesma medida de uma colher de sopa. Porque a Dália fez uma observação. Quando a gente vai tentar colocar a colher aqui, nem sempre entra. Antigamente era aquele potinho meio de alumínio, né? Ali é que não entrava mesmo. Era mais difícil. E aí você coloca aqui a quantidade. E não derrama tanto, né? É. E não derrama tanto, né? Não, dá para derramar. Eu estou com medo de fazer muito alongar. Essa outra laranja aqui, a gente vai colocar... Ah, é, tangerina. Já estou confundindo. A gente vai colocar o suco, né? É. A gente vai usar só o suco. Deixa eu ver. Caiu um carocinho dentro aqui, gente? Vou que vai catar. Ó. E tem bastante... Opa, que eu derrubei mais fora do que dentro. Tem bastante suco. Coloca só o suco dela. E aí, vou deixar para colocar o fermento aqui depois. Por último, né? Que a gente não pode bater tanto. Só um pouquinho. Você conseguiu catar aí o carocinho? Não dá, não. Sim. Não deixa bater caroço. Está bem aqui no cantinho. Deixa eu tirar. Pronto. E aí... O trigo. Para finalizar, a gente deixa por último o fermento que ele não precisa bater muito. É só para misturar mesmo. Bolinho quentinho saindo, aquele cheirinho que até a vizinha, né? Já arruma um assunto para ir conversar com você para comer um pedacinho do bolo. Ainda agora eu mandei um beijo. Eu acho que eu pronunciei o nome errado. É dona Eleonora Ramos. Agora acertei. Eu vou botar tudo, tá? Eu vou só separar para ajudar aqui o meu liquidificador. Vou colocar o restante agora do trigo. Porque como já tinha a casca da laranja... Agora fui eu que errei. É tangerina. O Dália está atrapalhando meus juízes. Casca da tangerina, mexerica... Mas olha, dá para fazer com laranja também, né? É a mesma receita. Porque o gosto é similar. Terminar de bater aqui. Cadê a espatuladinha preta? Só para desgrudar aqui que ficou... Grudadinho. Na sua casa, demora muito? O quê? Porque quando faz bolo lá, demora a acabar? Não. Na casa da minha avó, então, gente, não tapa. Porque aí todo mundo senta na mesa, fica conversando, aí vai um, dois, três pedaços de bolo. Na casa, não dá uma hora. Tem muita gente, né? Não dá nem para tomar café no outro dia. Pronto. Aí agora, já bateu, já misturou tudo, vou colocar o fermento só para dar a misturadinha. Ainda tem um pouquinho aqui. Pronto. Já temos todos os ingredientes. Aí você vai precisar de uma forma pintada e enfarinhada. Deixa o forno já pré-aquecido a 180 graus. E olha. A massa fica bem líquida, né? Tá vendo ali os pedacinhos da casca? Tirar tudinho aqui para a gente não perder massa. E aí, seguinte, vamos levar esse bolo para o forno, uns 35, 40 minutos. Depende muito da potência do seu forno. Quando você ver que ele ficou douradinho, você já pode tirar. Se quiser fazer aquele tropezinho de colocar o palito, a faca, para ver se ele já está assadinho por dentro, pode fazer tranquilamente. Quando o seu bolo estiver prontinho, lindo, gostoso, cheiroso, aromatizando aí toda a sua casa, você pode jogar por cima uma caldinha. Aqui a gente jogou, mas por conta do ar-condicionado, ela acabou secando e nem dá para ver, né? Mas o ideal é que você sirva assim já antes de servir mesmo, porque ele absorve. Essa calda que você vai preparar aí na sua casa, esse aqui é o açúcar cristal que você bateu no liquidificador, não é? É. Te peguei. Que fica parecendo aquele açúcar de confeiteiro. É, pode usar o de confeiteiro, né? O tradicional. Porque aí, olha, você bate, ele fica bem lisinho mesmo e fica mais, ele derrete mais fácil quando você for misturar com alguma outra coisa. E aqui? Amido. Ele mesmo, para dar uma consistênciazinha. E além disso, vamos fazer o leite condensado. Eu estou teimando com ela aqui. Vamos colocar um leite condensado em cima desse bolo? Vamos colocar uma caldinha? Ela não tem leite condensado. Então tá, vamos fazer a versão sem leite condensado aqui de Dália Maria, mas em casa, se você quiser jogar um leite condensado, substituir por essa calda, pode também. Aqui, não quero sim. Vai misturar o suco da tangerina, ou da mexerica, com essa açúcar. Quanto de açúcar você bateu aqui? Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia de açúcar e meia colher de sopa de... Amido. Amido. E aí você vai dissolver... Pode misturar, tem um meia aqui, bem aqui, ó. Um carocinho? Um carocinho aqui. Não, não é não. Você tirou. Você vai dissolver... Eita, que tá bom, não tá girando aqui. Pra tudo condar. É pra adoçar, ficar docinho. Você vai dissolver na caldinha. No açúcar. E jogar por cima, assim, quando o bolo estiver saindo quentinho, que você for colocar pra servir. Achei pra ver se vai precisar de mais suco. Vai precisar de mais suco. E o curioso é que a aparência fica aparecendo mesmo. Que tem leite condensado. Mas não tem. É só o açúcar. O açúcar, amido e o suco. Que é a tangerina. E aí a pessoa vai vendo, né? Se precisar mais suco, vai acrescentando. Ou se quer deixar... Quando tem alguns bolos que as pessoas fazem, né? Bolo caseiro, assim mesmo. E aí jogar aquela calda de açúcar por cima, que fica esbranquiçado, fica lindo. Pode fazer também. Se quiser jogar leite condensado, pode também. Se quiser fazer essa caldinha. Olha só como ela fica. Ela ali pra ficar branquinha daquele aí tem que ser um outro tipo de... Leite de açúcar especial. Leite de açúcar, é. Ó. Não fica parecendo que é leite condensado, gente? Fica muito. Mas não é. É um leite condensado feito. Parece. Mas não é. Não é. E aí você joga por cima do bolo depois. Vamos lá passar os ingredientes pra você anotar. Você vai precisar de três tangerinas ou mexericas bem docinhas. Quatro ovos inteiros. Três quartos de uma xícara de óleo. Uma xícara e meia de açúcar, normal. Duas xícaras de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento. Pronto. Isso que você vai precisar. Bate tudo no liquidificador. E aí chegou a hora de provar. Mika, vem pra cá pra você experimentar também. Olha, eu gostei muito da peneira da Dália. A peneira? A peneira que ela peneirou. A tangerina, eu já tô aprendendo, viu? Como peneirar ali. Faltou peneira lá em casa, Dália? É a mão peneira. Peneirar na mão também. O problema é a habilidade, que nem todo mundo tem, né? Eu não tenho. É, às vezes escapa uma ou outra, mas não tem problema. Olha só a massa como fica bem fofinha. Olha que bonita. Consegue mostrar aqui, Pequim? Olha, bem fofinha fica a massa. E aí? Olha só. Macio mesmo, viu? Se quiser jogar uma caldinha por cima, de novo, já tem. Mas se quiser jogar mais... Olha, Dália, tá de parabéns de bolo, viu? Vamos lá? Vamos. Bonito tá. Ficou muito fofinho. Muito fofinho a massa. E ficou do jeito que eu gosto. Eu gosto quando a casca do bolo fica crocante um pouquinho. Eu não sei se é por causa do açúcar, da calda que jogou. É o açúcar. Ficou com uma crocância, não é? E macio por dentro. Gente, fica muito saboroso. E que legal que a gente faz liquidificador, né? Adora coisa que faz liquidificador, porque é tão rápido. E aproveita a casca, né? Uhum. E você não vê nenhum pedaço, nem sente nenhuma margou. Ludi, os médicos recomendam que a gente faça bolo de laranja ou bolo de tangerina assim. Usando parte da casca e tem grande parte de vitamina. E tem mais vitamina C. Olha só. Hum, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Arrasou, Dália? Parabéns, todo mundo de boca cheia. Mas não come não, porque você tá de dieta. Quando vocês virem essa mulher comendo na rua, tirem a comida dela, tá? Tá de dieta? Ela tá de dieta, bom, recomendações médicas. Tem que perder peso. Pode fazer, não pode comer, né? É. Difícil, né? Fazer comida todo dia aqui e não comer. Mas olha, agora chegou o momento de você de casa brincar com a gente. Presente aqui do meu tambaqui. Brincadeira simples, fácil demais pra vocês participarem aqui com a gente, né, Mica? É verdade. Tem os peixinhos, né? Eu adoro os peixinhos. Tem aqui os seis peixinhos e a oferta de hoje é daquelas que eu gosto. Olha só. Batata especial, mais dois sorvetes de colo aí com tops na sorveteria e batataria rolos e papas. Olha só. Olha que coisa, bota bonita. Gente, essa batata, ela é especial, ela é diferente, hein? Gostei. Nunca provei igual essa, viu? Rolos e papas, oferecimento também do meu tambaqui. Então aproveita pra você lanchar aí hoje ou amanhã. Já convida alguém especial pra um lanchinho diferente bem gostoso. Liga pra gente. 21-23-1020 pra concorrer e participar ao vivo. Vamos lá. Toca o telefone. Opa! Alô? Alô? Quem tá falando? É a Cláudia. Cláudia. Você gosta de sorvete de batata frita, Cláudia? Cláudia? Lógico. Opa! Então é com você mesmo. Vamos lá fazer a brincadeira do peixinho? Cláudia? Bora! Posso te pedir uma coisa, Cláudia? Baixa um pouquinho a tua TV. Você baixa só um pouquinho a sua TV que aí você fica ouvindo a gente pelo telefone. Pode ser? Pode ser? Tá bom. Combinado, então. Baixa só um pouquinho. Você fala de que bairro? Mauazinho. Mauazinho. Vamos lá, então? Vamos começar a brincadeira? Você já conhece a brincadeira? Já não. Já não? Então vou lá explicar pra você. A gente tem aqui seis peixinhos. Cada peixinho desse tem uma dica pra te ajudar a tentar adivinhar qual é a palavra que tem aqui nesse peixe dourado. Você tem direito a duas dicas. Então pensa bem e aí escolhe um número agora pra gente virar a primeira dica pra você. Que número você escolhe? Número cinco. Número cinco. Vamos virar o peixinho de número cinco. Vira o peixinho. Seu interior é acolchoado. Acochoado é que assim, é fofinho, né? É macio. Difícil ainda, né? Acochoado. Mas olha, você tem direito a mais uma dica. Vamos lá, escolhe mais um número. Número dois. Número dois. Vamos virar então o peixinho de número dois. Ah, usado por motociclistas. Já sabe? Eu acho que tem a B. Acochoado é o banco. O banco que seta. Faz sentido. Mas olha. É aquela poltrona que a gente seta, que a pessoa seta no banco. Entendi, entendi. Mas olha só, vamos pensar um pouquinho mais. Um pouquinho melhor aqui. No interior, dentro dele, é que é acolchoado. Não é por fora. É o capacete. É o capacete. Às vezes na pressa a gente quer logo, né? Dizer o que tá pensando. Cláudia, eu acho que ela acertou, será? Vamos dar mais uma olhadinha? Vamos ver as outras dicas, tá? Vamos virando os peixinhos ali, pra gente ver se você acertou. O número três. Não, Cláudia. Espera aí, ela tá com uma pressa. Olha só, a gente tá só virando as dicas pra ver se você acertou quando você descapacete. Tá bom? Serve pra proteger a cabeça de impactos. Agora vamos virar o peixinho três pra ver. É de uso obrigatório. Tá legal, né? Tem viseiras. Tem, né, Ludi? Tem, tem. E é feito de materiais rígidos na parte exterior. Cláudia, pode comemorar. Porque você acertou a palavra aí do peixe dourado. Parabéns, meus produtos. Gostoso aí pra aproveitar. Beijo. Muito obrigada pela participação, viu? E olha, agora a gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco ainda não desiste não, viu, Mika? De dar esse prêmio de 50 reais pro acerte o número. As tampinhas. Você acha que sai hoje? Já tem quanto número? 900 e... Pensa aí, faz seu cálculo, quantas tampinhas você imagina que tem aí e se prepara. Fica do lado do telefone pra ligar pra gente pra ver se você leva pra casa esses 50 reais. Daqui a pouquinho tem mais. Não sai daí porque a gente ainda vai falar mais da vida dos famosos também. É rapidinho, depois do intervalo. Tchau.